Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no seu canal de miniaturas 1x64 em português no YouTube. Quando a gente vê GBW, vocês já sabem o que é, né? Veloz e Furiosos, caixa premium aí, mais uma aí chegando para nós. Confesso que eu estava bem ansioso para receber essa caixa. Hot Wheels Cars, feito na Tailândia, contém 10 unidades. Caixa simplesmente lacrada, 100% lacrada, lacrada e lacrada. Lote K, né? Ou seja, já teve o A, o B, o C, o D e etc. Vamos abrir e a gente vai falar um pouquinho. Pegar o estilete aqui, cuidado aí na mão da criançada. Como eu falei, eu estava bem ansioso para isso aqui. Esse set é bem legal. Desde o primeiro momento que eu vi foto aí, as fotos começaram a sair, eu acho que sei lá, agosto, setembro, começou a disparar fotos aqui. E eu já comecei a ficar ansioso. Vamos lá, para quem não cabriu a caixa, né? Vem aqui, aqui mostra o código da cartela, no fundo. Eu vou abrir o fundo também para a gente ver a data. A data é que isso aqui foi produzido. Bom, vamos tirar o número 1 aqui, que é o número 1 desse set. Apertado essa caixa. Número 1 aqui a gente vê Austin Mart DB5, né? Com a imagem de fundo ali da ponte inglesa ali. O nome do set é Eurofest Hot Wheels Premium, ou seja, pneuzinho de borracha. Vamos ver a parte de trás aqui. A parte de trás é Veloz e Furioso 6, né? Filme 6. Tem Inmetro. Antigamente a gente já falou aí que significava que ia para o Brasil. Hoje em dia nada significa, mesmo que o Inmetro não está indo nada para o Brasil. Mas coleçãozinha de 5 unidades. Vamos ver o que vem mais pela frente. Então vamos lá. Número 2 de 5. McLaren 720. McLaren 720. Show, hein? Também continuando aí ruas de Londres aqui. Vamos lá. Número 3 de 5. Quem que é? Lamborghini. Lamborghini Aventador Coupé. Lamborghini Aventador Coupé. Parece muito aquela do set entretenimento do Batman, né? Que vem uma Lamborghini igualzinha, porém prata. Vou deixar aqui o número 4 de 5. Agora quem é? É nada. Nossa, que coisa linda. Nada mais nada menos que BMW M3 E36. Que bela BMW, hein? Show. Vou deixar aqui de lado. Número 5 de 5. Opa! Outra BMW, outra BMW M3. Essa é uma E46. Que massa esse set, hein? Antes de eu... Eu quero tirar todos os caindo aqui. Na verdade, antes de mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente abre aqui, ó. A gente vê o dia que esse set saiu da fábrica. O dia que eles fabricaram e fecharam. Isso aqui é uma curiosidade que a gente só vê no final da caixa. Isso aqui é uma coisa nova, tá? Eles não colocavam antes. Ó. Dia 5 do 9 de 2020. Ou seja, dia 5 de setembro. Isso aqui é a data internacional, né? Não é data estilo americana. Aqui nos Estados Unidos é um mês vem antes. Não. Eu nem lembro. Eu sempre me confundo. Mas foi em setembro produzido isso aqui. Curiosidade pra vocês. Vamos arrumar o set aqui pra gente abrir. Fazer unboxing completo. Tá gostando desses vídeos? Sempre dedo no botão de curtir aí. Já se inscreva no canal aqui no cantinho da tela. E é isso aí, MG Minis. Essa semana eu não vou falar muito, mas... Normalmente coloca 5, 6, 7 vezes vídeo aí por semana no canal aqui. Então ficou bonito. Tá aí, ó. Tá bonito aí pra gente abrir. Bora lá abrir. Eurofast aqui. Austin Martin. Austin Martin. Eu adoro quando isso acontece na cartela. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa linda, hein? Não esperava muito na cartela, não. Agora ficou mais legal aqui a parte da frente. A outra lateral. A parte de trás. Show, hein? Gostei. Número 2 de 5 de McLaren. Rodas novas. Rodas novas. Rodas novas, essa McLaren. Que coisa linda, hein? Não sei se vocês vão conseguir ver essas rodas. Rodas novas. Essas rodas são novas. Eu não conhecia essas rodas. Que show essas rodas, hein? Eu curti a parte da frente. A outra lateral. A parte de trás. Show essa miniatura, viu? É muito legal. A base também aqui é pintada. Molde de 2017. Essa daqui eu não mostrei a base. Basezinha aí. De 2013. Vamos lá. Agora de Lamborghini. Eu tenho que abrir por baixo pra não acontecer isso. E mesmo assim acontece. Vou mostrar aqui o Lamborghini. Toda preta. Nem dá pra ver direito. A roda também tá bem legal. Lamborghini preto fosco. Cara, imagina se você tem um carro desse de verdade. Você tá maluco. Aí é muito sonho, né, cara? A parte de trás. Sonhar é poder, hein, pessoal? Que legal, hein? Gostei. Essa aqui é a Molde de 2011. Aventador Coupé. Eu aceito 2011. Tem problema não. Então agora vamos de BMW. M3. Um dos carros mais batidos dos esportivos do mundo. Carro perigoso. Carro forte demais. Primeira lateral aí pra vocês. Roda cromada 100%. Que miniatura legal, cara. A parte da frente. A outra lateral. Mostra os detalhes lá dentro. Olha o câmbio e tudo mais. Se vocês vão conseguir ver, eu acho. Mas tá bem legal. Olha a parte de trás que perfeita. Ela tem tipo um white body, né? Que legal. A parte de trás. É de baixo. Mod de 2020. Caramba. Mod produzir esse ano e já tem miniatura na mão, hein? Aqui ó. Modzinho novo. Que show, hein? Que show. Gostei. Adorei essa traseira. Vamos lá. 5 de 5. Outra BMW. Uma mais nova. Ai, ai sim. Gente. Nossa, essa daqui tá linda demais. Rodas verdes, né? A roda igualzinha ali da McLaren. Olha que linda essa miniatura. Meu Deus do céu. O banco canoa lá dentro. O banco sparkle lá dentro. Olha que show. A área parte da frente também super invocada. A outra lateral. A parte de trás. Meu, que miniatura legal, cara. Base aqui. Vamos ver de quanto que é o molde. Bode também de 2020. Os caras tão rápidos, hein? Mod de 2020. Que linda essa miniatura. Meu Deus do céu. Uma das favoritas da coleção, sem dúvida. Bom. Vamos fazer nossa classificação. Que a gente sempre faz aqui em sujeira da caixa do nosso vídeo. Nossa classificação de hoje. Quinto colocado vai para... Difícil, mas vai para o Alston Martin. Alston Martin está brigando com muito peixe grande hoje aqui. Quarto colocado vai para sonho de consumo, né? Lamborghini Aventador Coupé. Estava entre ela e a McLaren, mas a McLaren me convenceu melhor nessas rodas. Essa roda aqui realmente é nova. E está muito legal. Lembrando que todas as miniaturas é pequeno de borracha. Bom. Agora estamos aqui o segundo e o primeiro colocado. Quem será, hein? Meu Deus do céu. Estas duas miniaturas estão muito legal. Estão muito legal. Muito legal mesmo. Uma está no tchan da cor, com a roda, que está muito legal. A outra... Cara... As duas estão no primeiro lugar. Mas como a gente tem como classificar uma e outra não. Eu fico com a modernidade. Então essa daqui fica em segundo colocado. E essa daqui fica em primeiro colocado. Essa foi a nossa classificação de hoje. Bora fazer pirâmide, que já é uma tradição aqui no nosso vídeo. Então vamos fazer pirâmide. Vamos tentar começar pela Lamborghini, porque ela é retinha. Depois pela McLaren, que ela é quase retinha. Depois pelo Alston Martin. Na verdade o Alston Martin tinha que ser por último, né? Por que a gente faz pirâmide, pessoal? Por causa do Salão Daicast Torre, né? O que é o Salão Daicast? O Salão Daicast é a sua convenção de miniaturas que acontece no Brasil. Próxima edição, 13, 14, 15, 16 de maio. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Vai cair tudo. 14 de maio, lá no Hotel Transamerica em São Paulo, né? Que é maiores informações. Salão Daicast.com.br Ou no Instagram, lá do Salão Daicast. E toda quarta-feira, a melhor torre de miniaturas. E usarem a hashtag Salão Daicast Torre, conforme vai aparecer aqui na tela. Você tá lá participando. E as fotos que ganharem mais pontos durante o ano na cerimônia de encerramento do Salão Daicast recebem uma premiação. Conseguimos, pessoal, finalmente. Pessoal, depois de muito esforço conseguimos finalizar nossa torre aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, senta o dedo no botão de curtir. E, se tiver tempo, continue na maratona MG Minis das miniaturas. Que os vídeos que vão aparecer na sua tela. Ok? Abraço a todos e até provavelmente amanhã. Fui! Tchau, tchau.